Aonde o sopro do amor Irá guiar os meus passos Aonde que não na direção dos teus braços Aonde pode a canção raiar com toda a grandeza Se não nos olhos de quem retém sua beleza Às vezes meu sentimento toma diversas feições E a voz desses corações vira música e desperta Mas eu não posso conter A correnteza de mim é tão mais forte Mas que eu indo de encontro a ti E eu não quero mudar o rumo da correnteza Dentro do peito é bom manter a emoção Ileza Aonde o sopro do amor Irá guiar os meus passos Aonde que não na direção dos teus braços Aonde pode a canção raiar com toda a grandeza Se não nos olhos de quem retém sua beleza As vezes meu sentimento toma diversas feições E a voz desses corações E a voz desses corações E a voz desses corações vira música e desperta Mas eu não posso conter A correnteza de mim é tão mais forte Mais que eu indo de encontro a ti E eu não quero mudar o rumo da correnteza Dentro do peito é bom manter a emoção E leza E leza Na 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 Na, 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 na